Música A fiel proteção do teu manto de amor Segurança ricas com Jesus A brilhar o arrecadão Tenha força e amor Vem aí com as linhas de luz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criado Meu destino de Deus Vejo o monte de Senhor Música 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 Música